Música Não teve amor, nunca foi amor Quando é de verdade, nunca vai acabar Não era amor, nunca foi amor Quando esse nunca te faz chorar Tem coisas na vida que a gente não perde A gente se livrar É mais ou menos por aí O que é, garoto? De jeito nenhum Ele é uma coisa que na minha vida fez todo sentido Algumas coisas que passaram a gente se livrou, entendeu? Mas não tem nada a ver não Graças a Deus nunca me livrei de ninguém não, entendeu minha gente? Porque as coisas vêm, vão Que foda se as pessoas que a gente conheceu E dessas coisas todas Oi pessoal! Agora tem mulher que já devia ter se livrado de determinadas peças Que ainda continua com a peça Achando que a peça é o bicho da goiaba E a peça está toda defeituosa Não minha filha, se livra Se livra Ouve o que a Joelma está dizendo A filósofa contemporânea Joelma Se livra Porque quando você não está bem Se livra logo Aí como eu estou bem Não tenho nada que me livrar não 10 horas e 59 minutos Você que está aí do outro lado acompanhando o programa da Comida A gente já começa assim nesse ritmo o programa, tá? Fica aí com a gente Que a gente já está começando assim Toda animada, alegre, feliz Porque é isso que importa A gente sempre tem que acordar com o pé direito Sempre acordar de bem com a vida Feliz, alegre O resto é o resto Tudo bem aí? 3307-3951 E 3307-3952 São os nossos telefones para contato Tem o nosso WhatsApp também 99153-7959 A gente já está aqui esperando pela sua ligação Quem está aí no Facebook? O Alisson e a Nayane Que estão no Facebook Quem está no telefone? E o Ander e a Guinde estão no telefone E você já pode ligar para a gente 3307-3951 E 3307-3952 Que a gente já está aqui a postos Esperando com você E por falar em estar a postos Vamos trazer os destaques Do nosso programa de hoje? 11 horas em ponto Você sabe que a gente fala do programa Que o programa é alegria Que o programa é felicidade Mas a gente também tem que dar notícia triste Notícia ruim Que é para a gente ficar em alerta E na ronda policial do programa Da comunidade de hoje A gente traz Homem é executado em uma área do Projamim No Morro da Liberdade Zona sul da cidade A zona sul da cidade Tem enfrentado nesse início de ano Vários execuções Vários homicídios E olha aí Tem até destaque aqui no Facebook dele Avisa para o diabo Vim armado com o colete A prova de balas E o carro blindado Foi um recado que ele deixou aí E foi-se Ele foi-se Não adiantou colete Nem carro blindado Nem nada disso não A gente vai trazer também Para você que tem do outro lado Acompanhando o programa Casal de estelionatário Estelionatário é preso em Manaus Eles são suspeitos de aplicar golpes Que chegam a mais de um milhão de reais É mole Dá para ti estelionatário Olha aí os dois Um milhão de reais Um milhão Esse é o prejuízo deles E a gente vai trazer esse destaque para você Que tem do outro lado acompanhando o programa Nós vamos trazer também Ajudante de pedreiro É preso Suspeito de estuprar a sobrinha de 11 anos Ele transmitiu para a criança Uma doença sexualmente transmissível Incurável É destaque que a gente vai trazer para você Que tem do outro lado Acompanhando o programa da comunidade Até que ponto vai a barbárie Até que ponto vai a tragédia do ser humano De ser doente Problemático Criminoso Esse é o destaque de polícia Que a gente vai trazer para você E vamos trazer também Superintendente do Ibama Promete agilizar a renovação Da licença ambiental Para o retorno das obras De manutenção da BR-319 A BR-319 Que é aquela novela Que nunca tem fim É aquela novela mexicana Que passam-se anos e anos A novela ainda está contando a história Ainda está acontecendo E a gente vai trazer destaque para você Dessa história que nunca se acaba São 200 metros de trecho ali da BR-174 Se eu não me engano Que não consegue reparação Justamente por causa da fauna e flora Daquele local Olha aí o trecho Esse é o trecho Que a gente vai trazer O início dela e o final está feito Agora esse meio aí Está desse jeito Sem condições de atravessar Sem condições de travessia Vamos trazer também para você Que tem do outro lado Dia do livro Brasileiros leem em média Dois livros A cada três meses É pouco Mas projetos incentivam a leitura E pretendem mudar esse quadro Olha só A gente vai trazer esse destaque para você Nesse dia tão importante Que é o dia do livro Para você que está aí do outro lado Acompanhar Qual é a importância da leitura Como Quanto é de livro Que a gente tem que ler Por dia Ou por semana Ou por mês Ou sei lá o que A gente vai trazer essa reportagem para você 11 horas e 3 minutos Você que está acompanhando o programa Da comunidade Fica ligado Porque o Agora já está no ar E a gente já começa o programa Com a ronda policial do Agora Olha só gente Dupla é presa Suspeita de roubar Computadores De uma lan house Em Manaus Os suspeitos teriam usado simulacros De arma de fogo Para ameaçar clientes A gente vai acompanhar Na reportagem aqui Do Bruno Fonseca Você que está aí do outro lado Acompanhando a gente A gente vai ver agora aqui Bruno Fonseca na tela Pois é Márcia Dois homens Um de 25 e um de 26 anos Eles foram presos Suspeitos de assaltar Uma lan house No bairro do Santa Teovina Na zona norte de Manaus No início da noite Desta terça-feira Com a dupla Os policiais Aprenderam Três notebooks E um celular Que tinham sido Furtados Do estabelecimento De acordo com informações Repassadas Pela ROCAM O dono da lan house Que fez aí Todas as denúncias E acionou a polícia Ele contou Que a dupla Invadiu o estabelecimento Que fica na avenida 7 de maio E ameaçou clientes Com um revólver Por meio do GPS Do celular roubado A polícia Conseguiu chegar A casa De um dos suspeitos E Márcia Foi ali Uma perseguição Policial E eles conseguiram Chegar aos suspeitos Na rua Piquiá No mesmo bairro Na residência Foram encontrados Os notebooks Um simulacro de arma Utilizado no crime E um veículo De modelo Gol Usado pela dupla Os suspeitos Foram encaminhados Ao 15º Distrito Integrado De polícia Lá na Cidade Nova E foram presos Roubando notebook Tá com nada Eu volto com você No estúdio Márcia Obrigada Bruno Fonseca E olha só gente Ninguém vai arriscar Pra ver se a arma É simulacro Ou se não é Simulacro é aquela arma Que parece que é arma Mas não é arma Né Que não faz ali Não dispara nem nada Só engana E faz o que tem que fazer Com quem tá assaltando Que é causar o medo Causar o pânico Então não interessa Se você tá armado Ou se não tá Causou o pânico Causou a grave ameaça Durante o roubo Você está cometendo O crime de roubo majorado Mediante arma ali Com o uso de arma de fogo Independente se essa arma Realmente é arma de fogo Ou se não é O que importa é que tá aí Olha A polícia prendeu A dupla suspeita E eu questiono Vale a pena essa vida? Não vale Nunca vale O crime Como a gente sabe Daquela velha máxima Não compensa E acabou-se Crime não compensa E acabou Não tem conversa Pra crime não O que importa É que a pessoa tá aí Cometendo as suas Coisas erradas E mais dia menos dia Ela vai acabar onde? Vendo o sol nascer quadrado E dependendo do comportamento Dela Ela nem vê o sol É importante que se diga aqui Tá? Então Mais uma vez Mude a vida Corrige o caminho Faz alguma coisa aí Desses dias Pra não ficar Pra não terminar a vida Preso ou morto Porque não tem outro caminho Pra quem tá cometendo crime Quem comete crime Só tem dois destinos Aliás, tem três destinos Tem a opção Que é a melhor Que é sair da criminalidade Vai preso Ou vai ser morto Como vários crimes Que a gente vai trazer hoje No programa da comunidade Várias execuções De gente que tava envolvida Na criminalidade Achando que podia se dar bem E não se deu bem Coisa nenhuma Onze horas e seis minutos Você que tem doutorado Acompanhando o programa da comunidade Gente, olha só Bora falar agora De um assunto Famigerado assunto Que tá trazendo Sempre discussão aí Que a gente não consegue Chegar no consenso Mas parece que agora Vai se chegar Num ponto final A situação da BR-319 Ela foi discutida Em uma reunião No Ibama E o superintendente Do instituto Prometeu agilizar A decisão Sobre a renovação Da licença ambiental Para as obras De manutenção da estrada É o destaque Que a gente traz agora Pra você Aqui na tela Foi a primeira reunião Entre a OAB Vereadores O movimento Amigos da BR-319 Com o novo Superintendente do Ibama A ideia Era convencê-lo De que as licenças Necessárias Para a recuperação Da BR Precisam ser emitidas A BR-319 É tirar o Amazonas Do isolamento Do resto do país Vamos ao Ministério Público Federal Vamos a todas as instâncias Discutir com a sociedade A OAB E a BR-319 Com absoluta certeza É uma causa De todos nós A reunião Foi uma ideia Do movimento Amigos da BR-319 Que acompanha As discussões E os trabalhos Na rodovia Então a gente espera Que depois do inverno Verão O DENIT possa entrar E começar a trabalhar Para garantir A trafegabilidade Da BR-319 Que se encontra hoje Praticamente Intrafegável O Ibama É responsável Pelo licenciamento Ambiental Das obras De recuperação Do chamado trecho do meio Que fica entre Manaus E o Maitá A licença venceu Em abril E não foi renovada O Ibama Espera analisar O estudo de impacto ambiental E decidir até ano que vem Pela lógica Eu imagino Que a gente conclui Esse processo Até o final de 2018 Não há mais Nenhuma razão Para que fique Protelando A não ser Que haja uma decisão Superior Que a estrada Não deve ser feita As obras de recuperação Da rodovia Estão paradas E a viagem Manaus O Maitá No sul do Amazonas Que era feita Em até um dia Na estação seca Agora pode levar Mais de uma semana Como o jornal Em tempo Mostrou em janeiro Além disso A rodovia Tem sido alvo De invasores Ano passado Nós mostramos Com exclusividade Um vilarejo Que começou a se formar Agricultores Do Espírito Santo Mato Grosso Paraná e Rondônia Começavam a chegar Os barracos Chegaram a ser retirados Da área desmatada Olha A gente precisa Trabalhar o seguinte A evolução Tem que andar Do lado Da preservação Ninguém pode Bloquear Uma estrada Como essa Uma rodovia Como essa Que dá acesso A todo o Brasil E que é extremamente Importante Para o Amazonas Que já tem acesso Para o interior Para os outros estados Por via Por avião Por exemplo Tudo é muito demorado Tudo é muito Dispendioso Para chegar A qualquer outro estado Você tem que pingar Na viagem Ali em vários outros estados E tudo é muito difícil Então a rodovia A BR 319 É um acesso Ao resto do Brasil Que vai trazer Uma evolução Econômica Para o Amazonas Enorme A gente já fala Em Zona Franca Que a Zona Franca Trouxe aí Sempre trouxe Para a gente Muito progresso Aqui para o estado E a rodovia BR 319 Também é Uma rodovia Que vai trazer progresso Agora é óbvio Que o nosso progresso Não pode ser Às custas Da fauna E da flora Não pode ser Às custas Dos bichos E das matas E das flores Que vivem Que tem lá Da vegetação Que tem nesse trecho Então é preciso Preservar Mas também é preciso Progredir E esse consenso Esse fim comum Tem que ter Um resultado E tem que ter Um resultado bom Para todo mundo Bom para o meio ambiente Bom para a vegetação Bom para a preservação ambiental E também bom Para o progresso É importante Que a gente sente Realmente Coloque um fim Nessa discussão Não dá para a BR 319 Continuar do jeito que está 11 horas e 10 minutos Você que tem do outro lado Acompanhando o programa Da comunidade Vamos lá Vamos para a dica Porque a dica é aqui Dica comigo Vem cá Vem Queda de cabelo Os cabelos fracos Quebradiços E sem vida Você resolve com Em Makeup Hair Em Makeup Hair Faz o cabelo parar de cair E voltar a crescer Em até 12 semanas Mesmo nos casos mais graves Dá uma olhada aí Nesse depoimento Eu estava passando por graves Problemas familiares Daí eu percebi Que meu cabelo Estava caindo demais Estava aparecendo várias falhas Foi quando meu cabeleireiro Comentou do Makeup Hair Cade Intensa E porque eu não experimentava O tratamento Eu comecei a usar o shampoo A loção E a tomar as cápsulas Em pouco tempo Meu cabelo parou de cair E voltou a crescer novamente Em Makeup Hair Em Makeup Hair Cade Intensa Funciona mesmo Viu só? Em Makeup Hair Age na raiz do problema Ou seja No bubo capilar Combatendo a queda Fortalecendo os fios E estimulando o crescimento Dos seus cabelos Estudos clínicos Comprovaram a eficácia De Makeup Hair Em 83% dos casos A linha Em Makeup Hair Está à venda Em todas as farmácias Do Brasil Mas a preços promocionais Somente nas drogarias Farma Bem Agora Ao chegar à farmácia Se lhe oferecerem Outro produto Não aceite Exige a Makeup Hair 11 horas e 11 minutos Você que tem do outro lado Acompanhando o programa Da comunidade Fica ligado E se liga conosco 3307-3951 3307-3952 E nós temos também 991-5379-59 No próximo bloco A gente vai trazer para você Que tem do outro lado Uma entrevista Da Sobrancelhas Design Olha só gente Que cuidados Afinal Eu tenho que ter Com a minha sobrancelha Pessoal que não tem sobrancelha Eu que tenho um defeito enorme Na sobrancelha como eu Porque minha sobrancelha Só cresce até a metade A gente vai tirar Todas essas dúvidas No nosso quadro Saúde Nota 10 O Ricardinho está indo O Ricardinho tem sobrancelha demais O Ricardinho no caso Do Ricardinho é depilação Tá? E ele solta a sirene Não Quero só lembrar para vocês Que o problema Na minha sobrancelha Não foi agressão Nem nada não Entendeu? Foi onde Deus me terminou Que ele fez assim Com o pincel E aí ficou desse jeito Olha só gente Agora sim Solta a sirene A gente vai trazer para você Também no próximo bloco Quadrilha que arrombou E furtou o supermercado É presa no beco Nova Veneza É destaque de polícia Que a gente vai trazer para você Que tem doutorado Esse pessoal todo é maior de idade Menino com cara de novo Devia estar estudando É destaque de polícia Já já a gente está de volta Obrigado por ver a você E aí E aí E aí E aí E aí E aí